A casa pode cair A casa pode cair E o pau pode comer Mas você fique sabendo E de raiva vá morrendo Que eu não ligo pra você Antigamente quando eu chegava em casa Tu olhava pro relógio Eu tentava me explicar Vinha você com aquela ignorância Dizendo cabra safado Você foi rapariga A casa pode cair E o pau pode comer Mas você fique sabendo E de raiva vá morrendo Que eu não ligo pra você A casa pode cair E o pau pode comer Mas você fique sabendo E de raiva vá morrendo Que eu não ligo pra você Daqui pra frente Se quiser que aguente Tudo vai ser diferente Pois a coisa vai mudar Eu não sou mais Aquele de antigamente Essa sua valentia Não vai mais Me assustar A casa pode cair E o pau pode comer Mas você fique sabendo E de raiva vá morrendo Que eu não ligo Que eu não ligo pra você A casa pode cair A casa pode cair E o pau pode comer 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 Que eu não ligo O pau pode comer E o pau pode comer Obrigado.